Esse Fato Aconteceu Dava seu golpe certeiro Mas tão cedo ele deu O seu pulo derradeiro Caiu numa armadilha Por mexer com a família Simples casal de roceiro Veio morar na fazenda Um casal recém-casado Mulher bonita e sincera Homem direito e honrado O patrão lhe deu serviço Porém mal intencionado Pra mulher sempre dizia És o meu anjo adorado Por tudo eu estou disposto Se quiser fazer meu gosto Pago salário dobrado Ela contou ao marido Mas que a hora o lugar Que lá eu quero quebrar As asas deste gavião No lugar determinado O patrão compareceu Também com quatro cunhado O marido apareceu Neste dia o fazendeiro Seu castigo recebeu No corte de uma lapiana Uma coisa ele perdeu Não posso dizer mais nada Mas quem morar na jogada Descobre o que aconteceu O fazendeiro adorado O fazendeiro estranhado Perdeu todo o seu cartaz Não há doutor que apague Um sinal que ele traz Mulher feia ou bonita Para o patrão tanto faz Perdeu a ilusão da vida Só resta morrer em paz Quem já foi toro treteiro Hoje é um boicarreiro Come, dorme e nada mais Não há doutor treteiro